Oi pessoal, seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu vim trazer para vocês uma salada de verão super fácil de fazer. Vai pouca coisa e você vai acertar fazer e vai adorar, tá? Ó, vamos precisar de uma cebola. Aqui tem 300 gramas de vagem, ó, é um punhadinho, já tá lavada. Coelho, cebolinha, uma colherzinha de café de bicarbonato, limão e sal e azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo, tá? O que a gente vai fazer? Já tá lavada a minha vagem, vamos tirar todas as pontinhas da vagem, aí já volto com vocês. Ó, já descasquei minha cenoura, já tirei todas as pontinhas da vagem e já tirei a casca da cebola, tá? O que vamos fazer agora, ó? Vamos cortar a cenoura assim, ó. Só para o dado coberta, corta assim, ó. É uma salada tropical, é muito gostosa. Para você que tá fazendo dieta aí, ó, muito boa, viu? Facinho de fazer, ela sustenta bastante, ó. Vou fazer com toda a cenoura e a vagem também vou cortar assim, ó. Vou cortar no meio. Dessa forma eu vou cortar, tá? Aí já volto com vocês. Ó, pessoal, já cortei minha cebola, cortei dessa forma, ó. Já cortei minha vagem e a cenoura. Agora o que vamos fazer? A cebola deixa do lado um pouquinho. Vamos pôr a vagem e a cenoura para cozinhar até amolecer um pouquinho, tá? E vamos pôr o bicarbonato. Bicarbonato para deixar a cor do alimento ainda. Para que cozinhar ficar da cor que é, tá? Vamos pôr a água até cobrir e vamos cozinhar até ficar molinho, tá? Ó, pessoal. Minha vagem e a minha cenoura já tá cozida, viu? Eu passei na água da torneira e depois eu põe água fria nela para ela parar o cozimento dela, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a cebola, vou dar só uma fervida na água e vou escorrer essa cebola, tá? Só para tirar um ar de vinho da cebola. Vocês põem um pouquinho de água assim, ó. E cozinhar uns dois minutinhos. Só for ver a água já pode escorrer e lavar, tá? Já volto com vocês. Ó, minha cebola já passei na água quente e escorri. E agora vamos pôr um pouquinho em cima assim, ó. Se você gosta de menos cebola, pode pôr menos, tá bom? Aí é gosto. Eu gosto assim, se quiser mais cenoura, mais vagem, pode acrescentar mais, tá? Vamos pôr cebolinha. Se você gostar de orégano, pode pôr orégano, tá? É uma salada que é facinho de fazer, muito gostosa, bem refrescante. Para você que está fazendo dieta também é muito bom. Ó, uma pitada de sal. O limão. E o azeite. Se você não tem azeite, pode ser óleo, tá? Que você tiver na sua casa. Vamos mexer. Aí é só levar para gelar e comer, que é uma delícia. Você pode acompanhar com arrozinho branco, com uma carne grelhada, ó. Uma salada bem facinho de fazer. Que todo mundo consegue fazer, tá? Pessoal, deixa de dar seu joinha aí, compartilhar, tá? Se inscrever no meu canal para ajudar aí. E comente. Comente que eu gosto, que vocês comentem e respondam os seus comentários, que eu gosto muito, tá? Se você quiser mais cenoura, pode pôr mais cenoura, tá? Se quiser orégano, pode pôr. Aí faz do seu gosto, tá? Uma salada facinho de fazer, ó. Tá bem temperadinha. Só comer, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima receita.